Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem? Charles Nader passando com vocês aí pra responder essa enquete aqui ó Escolham os papéis, né? Escolham esses papéis pra poder tá analisando aí no final do dia Coloquei os bancos aí, BID4, Sambi11, Tube4, BBDC e o Branco do Brasil O que deu aí foi o Banco do Brasil, quero passar um pouquinho pra vocês o Banco do Brasil aí então Vamos lá? Vamos dar uma olhada no que tá acontecendo? Ó, ao longo prazo aí pessoal, o mercado segue então na ponta compradora, em definitivo, ok? É dentro de um canal lindo de alta, escorado aqui pelas médias, tá? Esse é um gráfico mensal, então eu não posso deixar de interpretar que o preço tá sim numa região de compra Principalmente acima do R$ 25,85 e essa consideração é para o longo prazo Então o que que acontece? Dentro dos tempos gráficos menores, em algum momento, inclusive Eu posso até bater alguma vendinha, né? Pra poder tá ganhando uma grana Ah, mas eu quero ficar com o papel pra mais, pra um prazo maior e tal Aqui é onde o papel está, é uma região de compra Lá nos tempos gráficos menores, quando eu comentar alguma venda Tá sendo contra essa posição, tá? Então eu tenho que tomar mais cuidado E quando eu comentar alguma compra, eu vou batalhar então a compra Potencializando essa ponta compradora do mensal Vou mostrar pra vocês isso, por exemplo, no gráfico de dois dias Com outro jogo de médias É o seguinte, olha o que que acontece, ó Embaixo dessas médias aqui, eu tenho a ponta vendedora Eu não tenho como comprar o papel, tá aqui As vendas estão aqui Não tá dando muito certo a venda agora Porém, aqui deu certo E aqui, ó Também deu certo Então se eu tô no momento da venda boa Que deu 12%, se eu tô no momento da venda boa Que chegou a dar 6%, a gente nunca pega tudo Naturalmente, deu pra fazer uma venda De um dia para o outro e pegar uma grana Dois, três dias, mais ou menos Um swing, né? Aqui deram as vendas boas Eu tava lá, legal E agora? Aqui, aqui não tá dando muito certo Mas eu também tô vendendo E vai acabar tomando um stop O equilíbrio do lucro e do prejuízo É o que o operador vai tá fazendo As vendas aqui são contra o mensal Se o mercado sobe e começa a montar as compras Neste tempo gráfico do dois dias É onde eu quero participar Eu não tenho essa compra ainda Ah, eu vou comprar o preço aqui caindo E vai ser o matador de melhor preço Olha, historicamente, né? Muitas das vezes, a gente acaba se arrependendo De tá fazendo isso Eu quero esperar o quê? Eu prefiro esperar o mercado entrar Realmente dentro do setup aí Do dois dias Pra eu poder bater uma compra Se estopar, estopou Eu perco pouco Se der certo Se der certo Eu alongo com aquele gráfico do mensal Que nós estávamos olhando O mercado trabalha numa congestão Gigante aqui Pós pandemia Não conseguiu realmente aí, ó Se definir, né? Pra cima dessa região do 37 Ou ficar abaixo O que eu poderia também dizer aqui Do 27, tá? Congestionado ao longo do tempo aí Depois da pandemia O mensal Não se esqueça Seguimos com a ponta compradora Certo? Toda e qualquer venda É contra o mensal Dá pra vender rapidinho e tal Pega de um dia para o outro Dois, três dias ali na queda Um percentual menor E a ponta compradora No dois dias lá Eu estou batalhando de fato, né? Uma compra Pra eu conseguir ficar Comprado E alongar Com os meses Como é que seria essa compra? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Aqui atrás eu tenho o exemplo Pensa que Gerou É esse cenário aqui Que eu quero esperar pra comprar O preço precisa Subir Cair Tenta ficar na queda Não consegue E aqui gerou Dois belos pontos de compra Um aqui E um aqui Uma vez que eu Bateu essas compras aqui, ó Em cima das médias Estou comprado com o mensal Aí sim O risco do dois dias aqui O risco do menor, né? Ou seja Eu compro o papel aqui Por exemplo Se estopar Eu estopo Ele Perdendo dinheiro, tá? Estopo Fico fora Fico líquido, né? No caso aqui Seriam 6%, né? Não deu certo Ótimo Estopou Se deu certo Se deu certo Alonguei com o mensal Quando alongou com o mensal Ó A compra aqui Aproximadamente Aí você teve Em torno de 25%, enfim, né? Então buscando aí As compras Cada vez mais Neste papel A partir do momento Que no dois dias Ele volta a trabalhar Também na tendência de alta Caso contrário Se ele fica querendo cair Aqui, ó Eu não vou ficar com o papel Tá? Com o ativo Banco do Brasil Ele tá caindo Eu tô comprando Tá caindo Eu tô comprando Tá caindo Eu tô comprando Por quê? Pode ser que Chegue em dado momento Que eu não aguento Por exemplo aqui, ó Se eu comecei A fazer essa insistência Do tá caindo Eu tô comprando Pense que lá Na época de abril De 2018, ó O papel tava dando aqui No 32% E eu tô E eu comprei o papel Só que, poxa vida, pessoal Ele caiu ainda, né? É... Praticamente 32% Então, imagina Se eu comprei Meu capital todo Eu vi o preço Cair 32% Pra depois Ele passar lá Pra alta Tudo bem Mas será que eu aguento? Quanto maior o capital Menos eu vou aguentar Ah, caiu Comprei Vou comprar mais Você tem que ter um apoio, né? Então eu prefiro Na verdade Aguardar que o preço Começa A dar as minhas entradas Acima do jogo de médias Pra eu poder Realmente Alongar Com o mensal Toda e qualquer Venda dentro do papel É no conta tendência Mais numa lateralização As quedas As vendas Eu até olho Aqui, ó Se fosse cair reto Pra baixo Aqui, ó No 22% Agora, se ele cai Meio que lateralizando Tá? Cai assim, ó Cai pouquinho E não cai E sobe Tenta cair e tal E fica nessa vidinha Eu penso que Enquanto o preço Tá aqui em cima Dessa linha Ele tem a tendência Delta do canal Sim, existe a possibilidade Da gente atacar Esse topo aqui E pelo menos Testar Esse novo topo Do mensal Lá perto dos 46 reais Valeu, pessoal Banco do Brasil É, então Se entrar A favor da ponta Compradora Batalhar pelos alvos maiores E no conta tendência Do mensal Nas pequenas vendas Nas vendas Tentar ser um pouco Mais módico No que seria A ganância No que seria No lucro Beleza, pessoal? Obrigado Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau